Oi gente, tudo bom com vocês? Inicio assim ó, o vlog desse jeito, como vocês viram, eu já fiz almoço e já almocei, agora eu estou aqui fazendo uma chapinha, reparando as pontas né, pra quem não sabe, cabelo orgânico é complicado, precisa de uns cuidados, então vou mostrar aqui pra vocês. Eu estou fazendo chapinha, calma aí, eu estou fazendo chapinha no cabelo, porque hoje eu vou trabalhar e eu estou recuperando as pontas, eu estou usando o glicerina, eu estou usando essa aqui ó, essa glicerina aqui ó, eu estou usando chapinha e vocês vão acompanhando a... deixa eu subir um pouquinho e é isso. Gente, preciso conversar com vocês, quando acabar o vídeo chapinha, eu converso com vocês, mas já vou pedindo pra vocês deixarem like, inscrever aqui no canal pra fazer parte da família, me sigam no Instagram, porque lá eu compartilho minha vida em tempo real e bora pro vlog. E aí O que é isso? Gente, finalizei aqui o cabelo, daí olha o aspecto que ele fica de um cabelo bem sujo, né? Tipo, cheio de óleo, mas enquanto o produto age aqui no cabelo, né? Que isso aqui é pra deixar ele macio, ó, molinho, maleável, pra quem tem dúvida e pergunta sempre no Instagram como é que eu uso, né? Como é que eu faço pra cuidar do cabelo e deixar ele maleável, é assim, glicerina. Bom, gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês, deixar um pouquinho aqui. Pra quem não sabe, né? Tipo, pra quem me segue no Instagram viu que eu e minha irmã postamos um... postamos nos stories que a gente foi assaltado. E, gente, vocês não têm noção. Aqui eu vou contar como é que foi detalhadamente pra vocês. A gente távamos indo pra uma festa, sabe? E o que aconteceu? A gente távamos indo pra festa do meu amigo, era aniversário dele. E daí a gente pegou... Estava dentro do carro, estava o meu cunhado na frente dirigindo, meu esposo do lado, no passageiro. Eu atrás do meu cunhado. Aí a Gabi, minha prima, ela ia ir de Uber. E aí, como a gente passou no horário que ela ia sair do serviço, a gente colocou ela no colo, né? Tipo, colocou ela no carro. Então a minha amiga foi no meu colo, a Ju no meio e a Gabi do lado. Atrás. O carro estava pesado? Estava. Daí a gente tava passando nas lombadas, assim, ó. Sabe quando o carro é bem rebaixado e a gente tem que fazer... Os pessoal, geralmente, que dirige carro é baixado, passa de lado. Então, meu cunhado tava fazendo isso. Daí passou uma moto, depois passou outra moto, depois passou outra. E aí depois, quando a gente tava na última lombada, bem ali, gente, perto de Tapcirica, sabe? Entrando pro Valo Velho. A gente passou na última lombada e aí o... Eu acredito que foi o primeiro motoqueiro, porque quando ele passou, ele olhou meio que assim, sabe? De um jeito, mas pra mim, tipo, ele foi embora. Pra mim, realmente, ele tinha ido. Enfim, mas eu acredito que ele tenha voltado. E aí, quando ele encostou no carro, ele já encostou assim, já bateu o... Já bateu no vidro. Eu acredito que o meu cunhado tenha pensado que ia tirar alguma informação, sabe? De alguma informação ou não. Enfim. E aí o que aconteceu? Ele logo sacou a arma, gente. Ele sacou a arma. E... Sabe quanto demora a ficha a cair que estava sendo assalto? Quando eu olhei aquela arma, aí tipo, minhas primas assustaram, meio que deu um grito, assim, tipo... Aí meu esposo, calma, calma. Aí ele, passa, passa todos os celulares, vai. E aí foi, meu cunhado passou o dele primeiro, aí meu esposo passou. Aí ele olhou pra trás e falou, vocês também são as vagabundas, passa o celular também, apontando pra mim. E aí a minha amiga foi e se abaixou, assim, que ela estava no meu coro, ela se abaixou, né? E aí eu mesma fiquei, né, assim, o alvo dele. E aí minha irmã passou, porque o celular da minha irmã, ela estava ouvindo música, né? Ela estava colocando música no carro, então ela passou o celular dela. E aí eu também tive que passar o meu, porque ele falou que tinha mais, e aí eu acabei passando. Na hora que você... Na hora que eu estava passando, gente, é... Sabe quando bate um desespero, assim? Tipo, meu Deus, é real. Eu perdi meu celular. E na hora que eu entreguei meu celular, vi ele pegando, eu falei, meu Deus, eu perdi meu celular. Tipo, ele não vai me devolver. Pensava... Ai, gente, nossa... Ai, é um sentimento muito estranho, tipo, de incapacidade, que você não consegue fazer nada. E aí depois disso, ele guardou a arma. Acho que tipo, quatro pra ele já estava o suficiente, né? Ele guardou a arma e ele foi... É... Né? Ligou a moto. A moto já estava ligada. Nem sei, gente, nem lembro. Eu sei que ele saiu com a moto, assim. Meio que ele deu costa pra gente, sabe? Tipo, ele guardou a arma e deu a costa, assim, e voltou. Ele foi muito corajoso, né? A gente conversando depois, ele foi muito corajoso por fazer isso, né? A gente não estava nem a pé. Então, ele não sabia nem quem estava atrás do carro, não. Pra poder fazer quem eram as pessoas que estavam atrás. Se a gente tivesse armado, né? Tipo, era uma oportunidade pra poder atirar na hora que ele deu as costas. E assim... É... Na hora passa tudo pela nossa cabeça, a vontade de... O que a gente devia ter feito pra poder evitar? Né? Ai, se eu tivesse feito tal vício, eu teria passado por cima? Enfim, a gente passa tanta coisa na nossa cabeça que, assim... É... Só depois, né? Porque na hora a gente não pensa. A gente não pensa. A vontade era de chorar, sabe? Só que você fica tão, assim, em choque que nem o choro vem. O choro só vem depois. E aí, acabamos que nem fomos pra festa. Voltamos pra casa da minha mãe, né? E aí, cara... Eu perdi meu celular novinho, né? Roubaram meu celular novinho. Não tinha nem... Acho que tinha seis meses de uso, gente. Faltava quatro parcelas ainda pra me pagar. E roubaram o meu celular na maior facilidade, sabe? A gente vê, assim... O quão... O... Quanto a gente... Não é seguro, sabe? Tipo... A gente compra as coisas, trabalha pra comprar. É difícil pra comprar, né? Pra conquistar alguma coisa. E vem ser um anjo, assim... E acaba com tudo. Na maior facilidade. É muito triste, sabe? Eu já chorei pra caramba. Toda vez que eu lembro, eu... Dá vontade de chorar. Porque... Tudo bem, é um bem material. Mas foi eu que conquistei, sabe? Eu demorei pra conquistar. Era um celular que eu queria já há um tempo. E eu conquistei, né? Então, assim... Eu acho muito injusto O jeito que a gente acaba vivendo, né? Nesse país. Mas, enfim... Graças a Deus, ele não fez nada conosco. Teve uma hora que ele... Bateu com a arma no vidro. E... O meu cunhado... Fez um barulho tão grande que o meu cunhado fez assim, ó. Mano, nessa hora que ele virou assim pro lado... Eu juro que... Eu pensei que ele tinha tirado, sabe? Até meu esposo também pensou que a gente tirava... Porque foi um barulho muito grande. Mas, graças a Deus... Ele não atirou em nenhum de nós. Então, assim... Bem materiais a gente... Fica chateada porque a gente perdeu. Mas a gente consegue outro, né? É... A gente consegue outro. Pode ser que demore ou não. Mas a gente consegue, né? Ai, gente. É muito triste. Mas, enfim... É... Agora eu vou tomar meu banho, né? Eu vou tirar esse esmalte aqui, né? Que eu vou trabalhar. Eu vou tomar meu banho. Eu só desabafei mesmo com vocês porque eu desabafei lá no Instagram. Nem todo mundo que me segue no Instagram assiste aqui. Ou nem todo mundo que me acompanha no YouTube me tem no Instagram. Me segue no Instagram. Então é isso, gente. É... Uma coisa eu digo. Tem muita gente... A gente deu muita sorte, sabe? Tipo, foi Deus na verdade, né? Claro. Que tem muita gente que acaba roubando. E mesmo assim, tirando da pessoa, ele acaba atirando, sabe? Assim, matando. Enfim, então a gente, assim... Graças a Deus, Deus esteve sempre presente. A gente entregou. A gente não reagiu. A gente só entregou. Porque a gente não sabe o que eles é capaz de fazer, né? Tipo, era só um motoqueiro. Como se fosse entregador de pizza, sabe? Com a bag. A bag que fala atrás. Assim... Mas a gente não sabe se era uma arma de verdade. Se era... Se tinha bala. Eu não conheço nada disso, gente. Meu esposo falou que era uma arma de verdade. Era, acho que, uma 38. Mas eu não conheço nada disso. Então, eu simplesmente vou, sabe? É... Não vou... Vou tentar não reagir. E entregar o que ele quer. Porque... Depois a gente tenta recuperar de novo. Agora eu estou usando o meu celular antigo. Que é esse celular aqui. Lembra? O iPhone 8 Plus. Graças a Deus, ainda tinha ele. Mas a minha irmã, infelizmente, perdeu o dela. E teve que comprar um outro celular pra ele. Minha esposa tinha acabado de comprar o celular, gente. Tinha o quê? Duas semanas de uso. Teve que comprar agora outro pra ele trabalhar. Minha irmã teve que comprar um... Simplesinho também. Pra trabalhar. Mas, graças a Deus. Deus nos dá oportunidade, né? Deus nos dá capacidade de comprar um... De poder comprar um outro aparelho. Pra gente continuar vivendo, né? É assim, né? Aí eu postei no Instagram. E eu vi muita gente que também foi assaltada. E veio falar que realmente é uma situação muito triste. É... Agoniante. Enfim. Então, assim. Eu fico medoso. Aconteceu comigo. Mas, pode ter certeza que aconteceu com muitas outras pessoas. Sabe? Eu tava conversando com bastante gente no Instagram. E muitas delas falaram que foram assaltadas. Foi a primeira vez que eu fui assaltada assim, sabe? A mão armada. Então, é... Foi muito tenso. Ontem eu tava andando no carro com meu esposo. E aí, chegou um menino. Tipo... Aí eu... Sobe, 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 vidro. Sabe? Tipo, com aquele pânico ainda. Não dormi. Essa noite eu consegui dormir. Tipo, de... De... Quanto foi aquele dia? Segunda. De segunda pra terça eu consegui dormir. Mas, sábado pra domingo eu não dormi. De domingo pra segunda também. Não dormi direito. Toda hora eu acordava. E vinha aquela imagem, sabe? Na cabeça. Ai, gente. Foi muito triste. Ai, mas é isso, gente. É só pra me desabafar com vocês. É... Mamãe, é de novo. É de novo? É... Coloque a sua vida, né? Entregue a sua vida na mão de Deus. Porque só Deus pode nos salvar. Pode nos livrar de todos os maus. Nosso pensamento sempre está com Deus, sabe? Nossa fé não muda, né? Pode ser que a gente faça algumas coisas que não agradem a Deus. Mas a nossa fé não muda. O nosso pensamento em Deus não muda. E é isso. Continue buscando sempre a Deus. Porque a gente é ser humano, né? A gente pode errar. A gente vai errar, né? É assim. É só entregar nas mãos de Deus. Que Ele cuida de você. Ele protege você. Ele faz tudo por você. Ai, gente. É só um desabafo. Eu tinha tanta coisa que eu... No outro celular, tipo... Sabe? Eu não consegui recuperar totalmente tudo. Principalmente os vídeos que eu já tinha gravado pelo celular. Então os vídeos vão ser a partir de hoje, né? Com a câmera. E talvez com este outro celular, né? Gente. Agora eu vou lavar esse cabelo, né? Olha como ele aqui tá. Gente, tá muito soltinho, sabe? Muito soltinho. Eu vou lavar pra ele tirar esse aspecto de oleosidade. O Valentino tá ali, ó. Assistindo enquanto que... Oh. Deitada. Enquanto assiste. E eu vou tomar meu banho. Agora são 16h44. Eu tenho que sair daqui 5h40. Pegar o ônibus assim, 40h. Então eu tenho uma horinha aí pra me arrumar. Então bora lá. Tomar um banho. Gente, banho tomado. Cabelinho levadinho. E... Ai, muito gostoso a gente lavar o cabelo. Realmente. Pode não sair da minha cabeça. Mas parece que eu tô completamente limpa, sabe? E olha como que ele fica. Quando ele secar, eu vou deixar de secar natural, né? Porque eu não vou ter tempo de passar chapinha e nem secar ele. Mas, gente, é outra... É outra coisa, sabe? Fica muito... Como que eu posso dizer? Mais leve, sabe? Não fica aquela coisa meio que... Que não parece que é cabelo, sabe? Agora eu vou só dar uma ajeitadinha. A luz tá bem estourando, né? Porque tem uma luz bem aqui do meu lado. Eu vou só dar uma ajeitadinha na minha sobrancelha. Que é o que eu sempre faço. Ainda tô de... Eu falo que é top, né? Mas é aquele sutiã cirúrgico, ó. E eu vou fazer aqui minha sobrancelha. E só isso. E passar um creme no rosto. E pronto. Porque como eu vou usar máscara, né? A gente não precisa de tanta coisa. A gente não precisa de tanta coisa. Você diz que você quer tentar, mas você nunca faz. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Gente, tô pronta pra trabalhar. Já até pintei minhas unhas, ó. Vou trabalhar agora, colocar minha câmera pra carregar, porque já tá apretando. Quando eu chegar pro trabalho, eu falo com vocês. Alguns momentos depois... Gente, acabei de chegar em casa. E meu sogro trouxe churrasquinho pra gente. Tô comendo aqui. Hum! E a minha sogra fez cuscuz. Daí eu tô morrendo de fome. Eu tô comendo cuscuz com carne, gente. Ai, meu Deus. Enfim, é o que tem pra hoje. Vou assistir agora um vídeo, sei lá, um filme. E a gente tá aqui comendo. Né, filha? E é isso. Beijinhos até amanhã. Gente, dia seguinte. Chega de serviço ontem. Eu nem mostrei nada pra vocês, porque eu nem tinha que mostrar mesmo. E eu estou aqui, dando comida pra Valentina. E tô ligando o computador, porque eu nem tenho que começar a estudar. E assim... Eu ainda não consigo tirar da cabeça, gente. Hoje... Faz o quê? Quatro dias que aconteceu, eu não consigo tirar da cabeça. Isso. E até pra dormir tá sendo muito difícil. Toda hora eu acordo na cama. Essa noite eu dormi, que eu fui assaltada. Mas eu não fui assaltada, tipo, não levaram meu celular. E sim, uma moto que eu tinha. Sabe? Tipo, no sonho eu tinha uma moto. E aí levaram a moto. Então, assim, tá sendo bem complicado pra mim. Eu acho que isso vai ficar ainda na minha mente. Por alguns dias ainda. Mas sim, são muito ruins. Mas eu espero que passe logo. Porque é muito ruim mesmo. Você ter essa sensação de que você não pode fazer nada. Que a todo momento vai chegar alguém e vai te tirar algo. Que você tanto lutou pra conquistar, sabe? O pior, talvez, não seja nem... Eu tá pensando toda hora no celular que foi roubado. Porque quando você é roubado e você não sabe onde tá, beleza. E o pior é eu rastrear o meu celular e saber onde tá. E não poder fazer nada. Tipo, porque quem vai buscar, gente? Ninguém vai buscar. Eu conversei com um colega meu, policial. Eu perguntei o que faria. Ele falou assim que poderia chamar a polícia. Mas a polícia não entraria, não faria nada. Então, assim, pra que rastrear, então, o celular, gente? O negócio é botar no seguro mesmo. Porque assim, o prejuízo é menos, né? Por mais que você tenha todo esse transtorno, né? Toda essa dor que vai te causar esse sofrimento, esse trauma. Mas não vai ser tudo gasto, né? Não vai ser tudo em vão. Tipo, você vai perder, mas você vai recuperar com o seguro. Enfim, ai, gente. Ai, eu tô, assim, frustrada, sabe? Eu vou tentando voltar aos poucos na minha rotina. Pra quem me segue no Instagram tá vendo. Que eu tô voltando aos poucos. Mas é uma coisa que fica na mente. Não tem como mudar. Tá na minha mente e vai ficar, sabe? E é isso. Agora eu vou terminar aqui de estudar um pouquinho. Depois eu vou arrumar. Hoje eu vou trabalhar. E hoje eu vou pra minha mãe. Mas eu vou finalizar esse vlog. Porque tá sem chão. Eu não sei, sabe? Não sei se vocês vão me entender, mas... Eu tô sem nexo pra poder gravar ainda. Tô me redescobrindo novamente. Eu tô sem jeito de gravar, gente. Vocês tão vendo? Tô sem jeito de gravar. Eu vou começar um outro vlog amanhã. E é isso. Eu vou voltando aos poucos. Enfim, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!